Quem vê a alegria e esperteza de Maria Flor, não imagina a batalha que a criança de quase dois anos enfrenta. Ela foi diagnosticada com fibrose cística, algo que pegou os pais de surpresa. O diagnóstico dela foi um pouquinho difícil, foi tardio, geralmente a gente espera um diagnóstico no teste do pezinho, mas graças a Deus foi em tempo hábil para que a gente conseguisse dar o melhor cuidado para ela. A fibrose cística é uma doença genética, crônica, que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é a doença genética mais grave comum da infância. É causada por um defeito ou mutação numa proteína chamada CFTR, que faz o carregamento de sódio, cloro e água em muitos locais do nosso organismo. Então nós teremos problemas nos pulmões, nos intestinos, no fígado, no pâncreas, na pele, nos órgãos reprodutores. Os sintomas variam e podem incluir tosse, infecções pulmonares reincidentes, incapacidade de ganhar peso e fezes gordurosas. A apresentação pode ser tosse crônica, com infecções respiratórias de repetição, sinusites e pólipos de seios da face, diarreia com perda de gordura e, consequentemente, desnutrição e carência de vitaminas. Eu posso ter problemas no fígado, posso ter um tipo particular de desidratação chamada desidratação hiponatrêmica e posso ter até problemas nos órgãos reprodutores. Muitas vezes, esses pacientes têm um suor salgado e a secreção de muitos órgãos é espessa, é mucóide. A criança não tem limitações, mas os pais têm um cuidado especial com Maria, como, por exemplo, evitar ambientes úmidos. As limitações dela hoje são alguns cuidados que nós temos que ter. Entrar dentro de casa sem sapato, cuidados com a mão, lavar toda hora, passar álcool 70 em gel. Ela não pode ficar entrando em piscina, em sauna, porque uma das principais bactérias que ela tem hoje é de água, é que tem em lugares muito úmidos. Mesmo pequena, Maria Flor é uma guerreira. E sempre com muito amor e paciência, os pais buscam o melhor para a ABB. Como, por exemplo, divulgar a campanha Registra Vertex, que visa buscar o registro na Anvisa do Tricafta, medicamento que auxilia no tratamento da fibrose cística. Essa medicação atua direto na causa dela, da doença dela, que é a proteína que transporta o sódio e o cloro. Então, assim, essa medicação nós estamos nessa luta para que a Anvisa aprove. A partir do momento que a Anvisa aprovar, temos que esperar o Conitec, que é o comitê, para testar essa medicação aqui no Brasil, com os pacientes aqui do Brasil. E a partir desse momento, os pacientes acima de 12 anos e que tem a mutação que ela tem, a Delta F508, vai poder fazer o uso dessa medicação. Muito cuidado, muita paciência e muito amor. Com certeza, mas esse a gente nem vê fazendo, né? Esse, claro, que a gente faz com o maior prazer. É a filha que a gente conhece e é a rotina que a gente conhece também. Então, acaba que a gente se adequa e já não vê tanta dificuldade mais.